Pelo menos por enquanto, e vamos conversar aqui com vocês sobre outros assuntos. Eu começo sempre refletindo sobre alguma coisa, e não é primeiro de abril, né? Já passou o dia da mentira, mas eu quero falar sobre mentira na abertura do programa. Se não todos, pelo menos a maioria de nós mente. Eu não minto não. Teve alguém que já disse aí em casa, né? Você acha que não? Eu vou mostrar que sim. Vamos pensar numa cena. Você vai pra uma reunião com um cliente, um cliente importante pra você. Aí ele vai te preparar um café, vai lá pra máquina dele do café e diz assim, olha, eu vou preparar um café que é minha especialidade, eu trouxe essa cápsula não sei de onde. Prova! Aí, você vai... Dá café... Dá um gole. O café tá horrível. O que é que você faz? Você vai sorrir. Você vai sorrir. Vai dizer, nossa... Tá uma delícia. Você mentiu, não foi? Foi por educação. E a gente mente por educação. Mente por conveniência. Mente por medo. Mente por egocentrismo. Às vezes, até por impulso. E é preciso ter muito cuidado, porque isso se torna um hábito. E pode até parecer inofensivo, porque você não tá mentindo pra denegrir ninguém, não é? Ah, eu não tô mentindo pra ganhar vantagem na vida de ninguém, Fernanda. Sabe o que acontece? O perigo é você não conseguir mais falar a verdade em situações simples do cotidiano. Uma viagem que você não fez e que alguém tá comentando, você disse que já fez. Ou um filme que você não viu, que alguém comenta, você disse que viu o filme. São tantas outras situações. Vamos fazer um exercício diário de falar a verdade? Situações simples. Quando uma amiga perguntar se a roupa tá bonita e você achar que não tá, que tal você dizer assim, olha, eu usaria a roupa de outra forma. Mas você precisa estar se sentindo bem com ela. Se você tá se sentindo bem, tá tudo certo. Você não precisou mentir pra ela. Mas você também não precisa dizer na lata, tá horrível essa roupa. Aprenda uma coisa. Ser verdadeiro, ser verdadeira, é diferente de ser agressivo ou agressiva. E antes que você olhe pra mim assim, ah, não tenho nem condições de fazer isso, não dá. Começa hoje a tentar. Uma vez eu escrevi, eu nunca vou esquecer disso. A verdade é libertadora. Aqui no Com Você tem outros assuntos pra gente falar além de mentiras.